Mesmo sendo discriminado pelo mundo por seu estilo de vida, seu estilo de se vestir, todo diferente, nosso convidado não deixou-se abater pelos comentários e por todos aqueles que eram contrários ao seu estilo diferente. Aliás, ele fez desses obstáculos os degraus para seguir em frente. O nosso papo de hoje é com o grafiteiro Paulo Terrinha. Paulo Terrinha é filho de um grande amigo. Paulo Terrinha, grafiteiro. Eu fico imaginando porque as pessoas te olhavam torto. As pessoas confundem muito grafiteiro com pichador, não confundem? Sim, sim. E talvez essa seja a grande encrenca da sua arte, não? Também. E até porque o grafite veio dessa pichação. Então, é meio que link uma coisa com a outra. Então, a galera associa sempre. E até pelo estilo que a gente anda também, pelo fato de estar inserido no meio da cultura hip-hop. Hoje, assim, até que já é mais tranquilo. Mas, alguns anos atrás, isso ainda era muito fechado. Então, ainda está quebrando os paradigmas para isso ainda. Mas vamos fazer aqui uma distinção. O que é um pichador e o que é um grafiteiro? Porque a gente, claro, está fazendo a pergunta, mas as pessoas que estão nos assistindo podem até achar que eu sou meio tapado, meio burro, não é? E, às vezes, até posso ser mesmo. Mas a gente vê a cidade, às vezes, emporcalhada. E aqueles rabiscos lá, nas alturas, em lugares que você fica imaginando. Meu Deus, como é que essa pessoa chegou aí? Isso no caso do pichador, né? Que, na verdade, está cometendo um crime ao, por exemplo, fazer isso num patrimônio público, numa obra de arte e até mesmo num patrimônio privado. E, em função disso, claro, o entendimento das pessoas, muitas vezes, e eu já vi acontecer de pessoas discutirem com o grafiteiro, não entendendo que o que ele estava fazendo não era um crime, era uma arte. Você viveu alguma situação de constrangimento por causa da sua arte? Constantemente, né? Então, hoje, claro, igual já foi falado, o entendimento é diferente, mas, alguns anos atrás, era tudo a mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente era abordado, até mesmo pela polícia, que não queria saber o que estava sendo feito. Simplesmente abordava a gente com truculência e tal. Mas, assim, existe um diálogo, hoje, muito grande entre o grafite e a pichação, entendendo também que o grafite é uma evolução da pichação. Então, você quer dizer, me perdoe a pergunta, pergunta de leigo, de ignorante, você quer dizer que todo grafiteiro, hoje, um dia, foi pichador? Não necessariamente. Não, não, confessa, vai. A grande maioria, a grande maioria dos grafiteiros já foram pichadores, ou muitos ainda são. Então, no grafite existe um estilo que a gente chama de bombe. O bombe, ele é nada mais que o grafite sem autorização, que aí acaba que se enquadra também como uma pichação, de acordo com o artigo. Que acaba se tornando um crime. Um crime, isso. No resumo da sua história, fala de situações de preconceito. Que tipo de preconceito você enfrentou? É mais por conta do estilo mesmo, então, às vezes, as pessoas confundiam, né? Às vezes, acham que todo mundo que usa uma calça larga, que usa um boné, uma camisa mais larga, vai assaltar ela e tal. Então, às vezes, até na rua mesmo, as pessoas já olhavam assim, assustavam meio que com medo. E isso ainda acontece? Ah, às vezes. Mas hoje é menos. E como é que você lida com isso? Ah, hoje eu entendo de uma forma mais tranquila, mas há um tempo atrás a gente ficava um pouco meio que revoltado e tal. Mas hoje até é uma própria consciência que eu entendi que é quem eu sou, que eu ando dessa forma. Então, eu procuro também, aonde eu estiver, eu respeitar a forma que cada um se veste, até para mim também poder encontrar esse respeito. Bom, você foi criado num ambiente, eu poderia chamar, sem exagero, de genuinamente cristão. Eu conheço seu pai, sei do amor dele pelo que ele faz. E você cresceu envolvido nesse meio, junto com seu pai, trabalhando. E aí, imagino eu, que foi um processo natural você fazer também da sua arte uma forma de evangelismo. Ela expressa isso? Com certeza. Hoje eu vejo o grafite muito mais algo social do que simplesmente um desenho na parede. Então, hoje eu entendo que o meu grafite precisa alcançar as pessoas, ele precisa atingir as pessoas, levar uma mensagem, levar algo de bom, algo colorido para as pessoas. Como é que a pessoa consegue fazer a leitura dessa mensagem num grafite? Me dá uma ideia. Aí é a parte de elementos, as cores, alguns grafites também trabalham a escrita, outros são mais desenhos. Eu costumo fazer mais desenhos. Você recentemente, aliás, antes de falar dessa sua experiência que você viveu por alguns dias na África, tem aqui uma anotação interessante, dizendo que a sua luta contra a discriminação se inspirou em Martin Luther King. Por que Martin Luther King? Porque, para mim, é uma grande referência pelo fato de ser negro, de estar numa sociedade altamente preconceituosa. E hoje a gente está numa sociedade que fala que não é preconceituosa, que fala que não discrimina, mas a todo momento, a todo instante, a gente vive esse preconceito, essa discriminação. E, às vezes, inconscientemente, a gente tem esse preconceito com o outro, pelo simples fato dele ser diferente. Agora, uma coisa interessante de Martin Luther King, é que ele é conhecido muito como a grande referência da luta em favor das causas do negro nos Estados Unidos. Mas pouca gente sabe que Martin Luther King foi um pastor. Na verdade, sempre que se fala de Martin Luther King, se associa a ele, a essa luta, mas não exatamente ao fato de que ele era um pastor. Enquanto você fala aí, eu estou me lembrando do que a televisão está mostrando nesses dias, do que está acontecendo nos Estados Unidos, com esse ressurgimento da Kuklus Kahn, por exemplo, essa guerra que começa novamente, dessa supremacia, entre aspas, branca. E a gente está vivendo um momento delicado, porque parece que todo o trabalho e o martírio de Martin Luther King, não vou dizer que ele está sendo frustrado, porque o que ele fez, ninguém vai conseguir apagar, a verdade é essa, e creio que é mais forte do que o que está acontecendo agora. Mas que a gente está vivendo um momento delicado, e é uma onda que começa a se alastrar pelo mundo, uma guerra étnica, as pessoas recusando a presença de estrangeiros, como vimos recentemente em São Paulo, com aquele sírio vendendo lá as esfirras dele numa esquina, e as pessoas jogando as coisas dele pelo chão, e aí acontece um movimento de solidariedade maravilhoso em torno dele, apoiando, quer dizer, a gente ainda tem essas forças do bem reagindo, contrariamente a essas forças do mal, mas infelizmente também está presente no Brasil. E é uma coisa que preocupa, porque tudo que começa nos Estados Unidos tem uma tendência também a ganhar uma dimensão mundial. É complicado, mas eu vejo que a gente tem que continuar seguindo o caminho daquele que foi o maior de todos e que é a maior referência, que é o caminho do amor. Então, assim, hoje o que eu tenho tentado levar é aonde eu for, independente da situação, é levar esse amor com o estrangeiro, com aquele que não é igual a mim, com aquele que é diferente. O que você foi fazer na África e exatamente onde na África você esteve? Nós fomos com uma equipe de sete pessoas para Maputo, em Moçambique, e aí lá nós fomos conhecer um projeto que se chama Plantando Seus Pés na África, e aí eles têm uma base missionária, eles fazem um trabalho com as crianças, com os jovens, eles trabalham o esporte, trabalham o futebol, eles têm um campo de futebol de areia, e durante todo o dia tem atividade com as crianças, com o futebol, tem reforço escolar, e nós somos no intuito de conhecer esse projeto e de potencializar também. E o grafite existe por lá também? Não, ainda não. Assim, muito pouco, né? Ainda é raro. Eu consegui ver alguns comerciais, alguns desenhos e tal, mas a maioria com pincel, feito com pincel e tal, mas a ideia é a gente estar voltando também para estar inserindo. Eu tive a oportunidade de dar uma oficina de grafite lá, a juventude lá ficou muito empolgada, o pessoal gostou bastante. E o resumo dessa sua visita, qual é? O que vocês deixaram e o que vocês trouxeram? Na verdade, assim, quando a gente pensa numa missão dessa, a gente sai daqui com o intuito de levar algo grande, né? Então nós conseguimos levar muitos medicamentos, levar chinelo, então nós conseguimos, assim, de certa forma, abastecer a base nesse sentido. Nós fizemos o trabalho no lixão de Machava, que é um dos maiores lixões da região. Então, assim, é muito complicado estar naquele local, porque a miséria é muito grande, a pobreza é muito grande. Então, no meio do lixo, muitas crianças machucadas. Então, assim, poder sentir isso, ver isso de perto, não tem preço. E nós também podemos sentir também lá a bondade, a grandiosidade e o amor de Deus. Então, eu sempre tive muita dificuldade com relação à desigualdade, eu sempre fui um pouco revoltado. E estando ali e vendo a dificuldade daquelas pessoas, as minhas dificuldades se tornaram pequenas. Então, eu pude ver uma miséria enorme, mas uma alegria e um amor de Deus, assim, que não tem... É mesmo muito próprio do povo africano, né? O povo africano é um povo muito alegre, né? Sim, sim. Dançante, cantante, né? É impressionante. É assim, eu não conheço, pelo menos, dos grupos que eu fiquei conhecendo de africanos, embora não tendo ido à África, mas conhecendo aqui no Brasil. É impressionante, assim, a alegria deles, aquela coisa natural. Paulo, para a gente ir partindo por, finalmente, aqui, vocês têm um trabalho que tem uma parceria com a ONU. Isso, se não tem atualmente, já teve uma parceria com a ONU, que é o Segurança com Cidadania. Fala um pouco desse trabalho seus, em parceria com a Organização das Nações Unidas. Na verdade, não existe mais essa parceria. A parceria terminou em 2014, mas o que nós temos colhido hoje foi fruto dessa parceria. Então, hoje, nós temos uma oficina lá na nossa comunidade. A gente trabalha com jovens, é questão do grafite e um pouco de técnicas de marcenaria. E hoje, a gente consegue juntar as duas coisas. Então, a gente trabalha o grafite e a madeira. E muitos jovens foram ressocializados a partir desse projeto, a partir dessa união. E do que a ONU também deixou para a gente, que foi de formação para a juventude. Quando a gente fala de ONU, a gente está falando, assim, de uma organização de uma dimensão mundial. Como é que vocês foram inseridos nesse projeto da ONU? Ocorreu um edital que ia contemplar as comunidades mais violentas. E nós tivemos um fato que potencializou a nossa comunidade nesse sentido, que foi um toque de recolher de nove dias. Então, aí a nossa comunidade ganhou, foi aprovado para entrar nesse edital, que foi onde começou todo o processo. E essa parceria durou quanto tempo? Ela foi de 2012 até 2014. E foi o tempo que vocês, então, puderam trabalhar muito próximo desse ambiente mais violento. Isso, isso. Ao final, qual o balanço que você faz do resultado dessa parceria? A redução da criminalidade foi algo, assim, que ficou bem nítido. Então, houve, tipo assim, teve momentos que o índice de homicídio chegou a quase zero. E tem alguma possibilidade desse projeto continuar, ser renovado, alguma coisa assim? Já que ele teve um resultado tão eficiente? Na verdade, assim, ocorreu algumas tentativas, mas, infelizmente, por conta da mudança de governo, isso foi sendo adiado, adiado. Então, assim, hoje eu não sei como que seria. Porque essa parceria da ONU, ela é feita, em primeiro lugar, com o governo local, estadual ou federal? Via prefeitura. Via prefeitura. Isso. E aí, na mudança, acabou que o processo emperrou. É, infelizmente, é triste ouvir isso, né? Triste ouvir isso. Que políticas e propostas que realmente produzem resultado, muitas vezes têm vida curta, muitas vezes não têm o apoio de quem tem a obrigação de dar esse apoio. Eu espero que vocês consigam, junto ao governo municipal, essa aproximação novamente, essa parceria para a continuação do trabalho. Marcado. Paulo, conversa a gente teria há muito mais tempo do que a gente não tem. Com certeza. Mas, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. E que Deus continue te abençoando. Aliás, não podia deixar passar, parece que vocês estão agora num projeto também missionário. Aonde mesmo? Eu vi aqui anotado. Vocês estão indo para onde? Para o Sertão Mineiro. Sertão Mineiro. Isso. Exatamente onde? Chama São Romão. São Romão. Isso. Isso. Fica lá perto do Urucuia. É. Nós vamos ficar lá seis dias, cinco dias. Fazendo trabalho de evangelismo. Isso. Levando amor, pintando casa, construindo. Bacana. Bacana. É isso aí. Essa é a história do Paulo Terrinha, jovem, que tem dedicado o seu tempo à causa tão nobre. Enquanto outros, muitas vezes, escolheram outros caminhos. Ele, vivendo e convivendo num meio e numa comunidade que eu poderia chamar, sem exagero, de alto risco, ao invés de migrar para o lado negro, para o lado escuro, ele conseguiu permanecer no lado da luz. E eu não estou falando aqui de Star Wars, não. Eu estou falando aqui de uma história real de alguém que vive aqui em Belo Horizonte e que faz esse trabalho tão maravilhoso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho